Salve, salve família! Gabriel Miranda aqui. Hoje eu vou responder para vocês as perguntas mais frequentes sobre faculdade de fisioterapia que eu recebo aqui nos comentários do YouTube. Então fica comigo até o final desse vídeo que vai que a sua pergunta ela aparece por aqui e eu te respondo em primeira mão em vídeo. Mas antes de mais nada, eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita e dê um like nesse vídeo porque isso vai fazer com que esse conteúdo ele alcance mais fisioterapeutas e pessoas que se interessem por fisioterapia como eu e vocês. Agora, bora para o conteúdo? Ah, aliás, me segue lá no Instagram também, arroba Físio Gabriel Miranda. Eu estou um pouquinho parado por lá, mas quando eu voltar, eu vou estar sempre compartilhando dicas sobre fisioterapia de uma maneira um pouco mais intimista e também um pouquinho na minha rotina com vocês. Agora sim, bora para o conteúdo. Bom, a primeira pergunta que eu quero responder é uma das que mais chega aqui no canal assim, disparado. Está em primeiro lugar no topo das perguntas mais frequentes, que é se tem idade certa para entrar na faculdade de fisioterapia ou se tem problema em cursar fisioterapia se você já tem aí mais de 30, 40 anos de idade, até mesmo 50 anos. Eu já fiz um vídeo falando só sobre esse tema. Vou deixar ele linkado, passando aqui no card para vocês. Mas para responder de uma maneira um pouco mais objetiva e com uma linguagem um pouco mais atualizada, eu quero dizer para você que não, não tem uma idade certa para você cursar fisioterapia. E se você tem mais de 30, 40 anos, não é tarde para você cursar fisioterapia também. O que normalmente acaba complicando um pouco a vida dessas pessoas é porque quando você já alcança uma idade um pouco mais avançada, é um pouco difícil de você delegar uma disponibilidade de tempo tão grande do que alguém que não tem certas responsabilidades de vida, como sustentar uma família, filhos, uma casa, enfim. Então, essas pessoas que já têm um pouco mais de idade, normalmente elas têm muitas responsabilidades para dividir sua atenção. E é claro que como a fisioterapia é uma profissão que depende muito do profissional, ser proativo, tomar iniciativa para correr atrás das coisas, é um pouco complicado quando você não consegue dedicar seu tempo para isso. Mas isso não é, de forma alguma, generalizando. Você, sendo uma pessoa que tem a capacidade de se entregar, de se dedicar e de fazer acontecer, independente da sua idade, você vai estar bem. Não existe isso de, ah, você tem 40 anos de idade e você vai ter dificuldade para arrumar emprego. Se você souber como captar pacientes, se você souber como fazer um bom networking na faculdade, até mesmo após a faculdade, a idade não vai ser problema nenhum. E essa é uma das vantagens, inclusive, de quem já tem um pouco mais de idade. A pessoa, ela tem um traquejo social um pouco melhor, ela sabe se comunicar um pouco melhor, por já ter passado por muitas experiências de vida. Então, a pessoa que já tem uma certa idade, talvez ela tenha mais facilidade em criar um bom networking, um bom relacionamento com outros colegas e profissionais com uma facilidade maior do que o jovem. Então, você tem que botar na balança quais são as suas prioridades de vida. Mas não tenha em mente de que a sua idade, ela é um limitador para a sua formação acadêmica e profissional. Agora, se eu fosse dar uma opinião pessoal, eu tenho quase certeza absoluta que um profissional que até tem uma certa idade, mesmo que seja recém-formado, quando ele é visto, a idade, ela dá até uma ideia de que a pessoa tem uma certa autoridade um pouco maior. Eu já conheci colegas que se formaram, assim, super recentemente, mas já tinham aí seus quase 40 anos de idade. E quando você via ele, o profissional, você falava assim, caramba, esse cara deve ser super experiente, única e exclusivamente pela aparência dele. Então, se você tem uma idade um pouco mais avançada, isso pode ser uma coisa que, inclusive, vai jogar ao seu favor. Se você, além disso, ainda for capaz de se comunicar bem, como eu falei, e de se apresentar bem profissionalmente, sabe? Explicar bem as suas condutas, suas propostas terapêuticas, eu tenho certeza absoluta que as pessoas, elas não vão nem questionar a sua idade, elas vão te tratar como se você fosse um profissional que está formado há muito tempo. Então, fica essa dica aí para você que me pergunta se dá para cursar fisioterapia já tendo passado dos 30, 40 anos de idade, tá bom? A segunda pergunta que eu vou responder é sobre fisioterapia ou nutrição, ou fonoaudiologia, ou psicologia, ou medicina, ou educação física. Fisioterapia versus outras profissões, o que vale mais a pena fazer na faculdade? E, como eu sempre respondo nesses comentários, gente, não tem como você traçar um comparativo entre duas carreiras que têm atuações profissionais completamente diferentes, embora sejam convergentes em alguns pontos por serem profissões da saúde, e achar que essa é uma resposta simples. Não dá para chegar a essa conclusão de uma maneira simples, objetiva, sem analisar a sua própria realidade, os seus próprios objetivos e gostos profissionais. Você tem que levar em consideração muitos aspectos relacionados à sua própria vida para você definir o que você vai querer cursar de faculdade, tá bom? Então, não tem uma profissão que seja melhor do que a outra. Se vocês me perguntarem o que eu prefiro, eu sempre vou responder a fisioterapia, porque eu sou suspeito para falar. Mas, é bom que para vocês entenderem qual a melhor profissão para você, você tem que traçar um paralelo, levando em consideração a realidade e a rotina profissional de cada uma dessas áreas, perspectivas a longo prazo, o que cada uma dessas profissões te permite a longo prazo. Enfim, você que vai definir, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu anseio profissional a longo prazo, qual delas tem potencial para te agradar mais, tá bom? E vou dar uma dica bônus sobre essa resposta, sobre essa pergunta. Não façam faculdade por conta de dinheiro, levando em consideração, ah, eu vou fazer essa aqui porque essa paga melhor. Não façam isso, principalmente hoje em dia, de que todas as profissões são capazes de dar muito dinheiro se você sabe como se promover como um bom profissional, se você sabe como captar e contatar novas pessoas, novos possíveis clientes, pacientes, alunos, tá bom? Então, estudem essas ferramentas de comunicação de hoje em dia para que vocês possam alcançar resultados extraordinários em qualquer profissão que você quiser seguir. A próxima pergunta que eu vou responder é sobre quais são as disciplinas mais importantes da faculdade de fisioterapia. Também já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. As três disciplinas que eu julgo as mais importantes, que eu chamo de Santíssima Trindade do fisioterapeuta, são Anatomia, Fisiologia e Biomecânica. Se você tem domínio dessas três disciplinas, você com certeza vai se dar bem em toda a faculdade. Se você chega, por exemplo, lá nas disciplinas de áreas de atuação específicas, como Cardio, Pediatria, e começa a ter dificuldade em entender algum conceito, em saber por que você vai aplicar aquele conceito, isso possivelmente está associado a uma deficiência nessas três disciplinas, ou a uma delas, individualmente falando. Então, se você está querendo saber quais são as mais importantes, na minha opinião são essas, Anatomia, Fisiologia e Biomecânica. E também tem a famosa pergunta, quais são as disciplinas mais difíceis da faculdade de fisioterapia? E adivinha só? Anatomia, Fisiologia e Biomecânica. Elas são as mais importantes e eu também as considero as mais difíceis. Então, capricha para estudar elas durante toda a sua graduação, porque elas são ministradas normalmente nos primeiros períodos da faculdade, para que você tenha a base para estudar todas as outras. Mas elas têm que ser disciplinas que te acompanham em termos de estudo durante toda a graduação e após também a graduação, durante toda a sua vida profissional. Bom, eu estava gravando aqui num cantinho todo especial, mas vocês vão ter que me acompanhar agora para o trabalho, porque estou ficando atrasado já. Bom, uma próxima pergunta muito frequente é sobre os estágios, né? Se é tranquilo encontrar estágio, principalmente estágio remunerado, recebo muita pergunta sobre estágio remunerado. E o que eu quero que vocês entendam sobre estágio, pessoal, é o seguinte. Hoje em dia, a burocracia para você estagiar, ela é um pouco maior do que na minha época. Hoje, os nossos conselhos, eles fiscalizam muito mais de perto se as clínicas que você está ali querendo estagiar, elas são vinculadas a uma instituição de ensino. Em grande parte do território nacional, é quase que obrigatório que as clínicas, elas sejam vinculadas à sua faculdade para que você possa fazer o estágio lá. Caso não seja vinculada, essa fiscalização, ela pode inclusive multar a clínica. Então, as clínicas, elas, obviamente, não querem ter essa dor de cabeça e acabam não aceitando mais com tanta facilidade acadêmicos de fisioterapia para fazer estágio. E se está assim para um estágio normal, imagina para um estágio remunerado. Se eu fosse você, eu não me preocuparia tanto assim com estágios principalmente remunerados durante a faculdade. Se concentra em estudar muito as disciplinas que vão te formar como um bom profissional, como as três que eu falei, e vai aprendendo sobre as áreas de atuação durante a faculdade. Escolhe a que te dá mais tesão, sabe? Para que quando você chegar no período dos estágios obrigatórios e aqueles que a faculdade disponibiliza, você consiga dedicar bastante energia e tempo para eles para que você, sabe, se aprimore como um bom profissional, sem esse grilo de ficar achando que se você fizer um estágio durante a faculdade, no início da faculdade, você já vai ser, sabe, um profissional melhor. Tira isso da tua cabeça. Quando você está no início, no meio da faculdade, você não tem nem maturidade ainda direito para, sabe, comparativamente se tornar o profissional que você poderia se tornar se você for fazer só estágio no final da faculdade. Então, assim, tira esse peso da sua consciência, esse grilo da sua cabeça, que isso só vai te consumir energia e mais nada. Uma próxima pergunta também, bem frequente, que chega na maioria das vezes por parte de já acadêmicos de fisioterapia, é se a fisioterapia, ela pode prover uma boa remuneração, um bom salário, se fisioterapia paga bem, de forma curta e grossa, né? E, gente, eu já fiz também muitos vídeos aqui no canal sobre esse tema, sobre remuneração, sobre quanto você deve cobrar pelos seus serviços, então não vou me estender muito. Vou deixar o card passando de um vídeo recente, super atualizado, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, até mesmo mostrando para vocês quais os serviços nós podemos prestar enquanto fisioterapeutas. Mas a resposta é sim, gente. Fisioterapia pode ser, sabe, uma excelente fonte de renda, pode te dar autonomia para você trabalhar de diversas formas, até mesmo de maneira, sabe, mais livre do que aquele clássico 8x5 dentro de um ambiente fechado de trabalho, dentro de uma clínica. Quanto fisioterapeuta, você pode optar por trabalhar apenas com pacientes particulares, você pode querer dar aula, você pode, sabe, investir tempo e energia nos seus próprios projetos pessoais e empreender na profissão, sabe? Então, paga bem sim, pessoal. Paga bem, tá? Essa é a resposta curta e grossa. Bom, uma próxima pergunta e uma próxima resposta é sobre especialista, né? É sobre como se tornar um fisioterapeuta especialista em alguma das áreas de atuação da fisioterapia. E, bom, se você quer saber a resposta oficial, vai fazendo uma prova. O nosso Conselho Federal, anualmente, ele abre inscrições para que você preste uma prova para receber o título de especialista em uma determinada área de atuação. Então, você tem que ficar ligado na abertura dos editais. Agora, se o seu objetivo é se especializar sem querer oficialmente esse título, aí o que você pode fazer é investir numa pós-graduação, investir nos seus cursos de extensão, investir no mestrado, investir no doutorado, enfim. As possibilidades para que você se especialize são infinitas. Agora, para que você receba o título oficial de especialista, aí sim, você precisa fazer uma prova para que você seja reconhecido pelo Conselho Federal como especialista naquela área de atuação. Bom, meu povo, vamos lá. Eu vou responder agora a última pergunta, porque eu vou começar agora o atendimento de um próximo paciente aqui em São Conrado, no Rio de Janeiro. E é o seguinte, pessoal. Essa pergunta é frequente demais. Sobre EAD, se fisioterapia EAD vale a pena, semipresencial. E as minhas opiniões, elas mudam com o passar do tempo em relação a alguns assuntos. E esse é um deles. Eu já fui, em um determinado momento, super preconceituoso e fui totalmente contra esses modelos à distância na fisioterapia. Em um segundo momento, eu fui contra parcialmente, porque eu acreditava que certas disciplinas, principalmente as teóricas, poderiam, sim, ser ministradas à distância, enquanto as disciplinas que tivessem algum tipo de experiência prática envolvida teriam de ser obrigatoriamente presenciais. Hoje, a minha opinião, minha, Gabriel, qual é a minha opinião? Eu acho que esses modelos à distância, eles continuam sendo um pouco interessantes em relação a essas disciplinas teóricas. Ainda continuo sendo completamente contra as faculdades e as instituições que fazem ensino à distância, inclusive nos módulos que seriam práticos, como, por exemplo, estudo prático de anatomia. Tem que ser em laboratório de anatomia, pessoal. Tem que ser anatômico. Não tem essa de fazer aula de anatomia online. Isso não existe. Contudo, a minha opinião está mudando no seguinte sentido agora. Eu sempre fui muito entusiasta de acreditar que o empenho do próprio aluno sempre faz total diferença na sua formação. Contudo, apesar de ainda acreditar nisso, eu sei que quando você está exposto na prática, ali em campo, no dia a dia, do presencial, você, caso não tenha essa maturidade, essa maturidade vai sendo imposta a você de uma maneira um pouco mais eficiente, digamos assim. Na minha opinião, você amadurece mais rápido ali no dia a dia, no presencial. Eu acho que dentro do online, a pessoa tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar pelo comodismo e pelo conforto, que é essa modalidade. Porque realmente, como eu sempre falo, nós somos profissionais que temos de ser proativos, que a nossa profissão depende que nós tenhamos a iniciativa para correr atrás das coisas, para fazer com que aconteça, que a gente precisa aprender a fazer networking, precisa criar contatos e dentro do online é muito difícil fazer isso. E você no presencial, você tem um pouco mais de capacidade de evoluir e ganhar experiência nesse sentido. Então essa é a minha opinião. Eu sei que não é uma opinião muito clara, mas é nela que eu acredito hoje em dia. Algumas disciplinas tudo bem, outras jamais. E tem esse lance da experiência presencial, que é importante em outros aspectos também do desenvolvimento do acadêmico. Não só no desenvolvimento em termos de conhecimento, mas também em termos de amadurecimento pessoal e criação de, sabe, algumas perspectivas que só são construídas ali no presencial. Bom, mas era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Acho que eu respondi já algumas perguntas. Caso vocês tenham outras dúvidas, deixem aqui nos comentários. E caso vocês queiram, a gente pode fazer uma parte 2 aqui desse vídeo de perguntas e respostas. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu vejo agora vocês no próximo vídeo. Eu sou o Gabriel Miranda. Um forte abraço e tchau.